Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe carir em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! A Deus toda glória, a Deus toda honra. Amém!